Olá galera, aqui é o Betão da Chaca Paz e Filhos, então galera, estou com esse pé de pinho aqui, vou dar uma podada nele, porque as galinhas aqui elas acabam com tudo, então eu vou tirar esses galhos baixos para elas pararem de subir aqui o bicho não é fácil não aí fica mais arejado também, né? o serrotinho faz milagre, né gente? então agora eu venho com com essa tinta aqui e passo tudo para não apodrecer nada eu faço isso aqui, né? essa tinta aqui é a base de água tá bonito, eu acho que o ano que vem, não sei não, acho que nessa primavera aí é capaz até de florir alguma coisa aí, viu? tá muito bonito esse pé de pinho aqui né galera? tá muito bonito esse pé de pinho porque eu tenho que pegar tesoura, vai passar uma tesourada nela aqui mas tá top né? muito bonito esse pé de pinho aqui logo logo é bem provável dele florear beleza galera? é isso aí fica com Deus até o próximo vídeo valeu, tamo junto chato porque eu vou pegar asouradas e vou pegar asouradas só para aqui todos isso eu vou pegar asouradas eu vou pegar o pé torrito e eu vou pegar para eu vou pegar o pé eu vou pegar o pé